Tá ligado? Não tem jeito, isso é beat de bandido, né WR? Sou o canal Ai, quer esperar, mas gosta de eu viver? É ele, hein? DJ Martinelli, pô Cheguei tarde na minha goma, minha mulher ficou puta Disse que eu sou ramelão, disse que tô sem controle Só fria cá na madruga, minha mulher me jogou na rua Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Tocou, tô coberto de vagabundo Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Tocouberto de vagabundo Tocouberto de vagabundo Tocou, tô coberto de vagabundo Eu bato pro placo na cara da puta Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Minha mulher me jogou na rua Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Eu bato com o placo na cara da puta Quatro na quatro na cara da puta Quatro na quatro na cara da puta Puta, 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 puta Peguei tarde na minha goma, minha mulher ficou puta Disse que eu sou ramelão, disse que tô sem conta Só fria cá na madruga, minha mulher me jogou na rua Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Tocou, 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 tô coberto de vagabundo Tá pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Ilha da puta Eu bato com o placo na cara da puta Puta, 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 puta